Música Tá todo mundo em função ainda de arrumar suas barracas porque 10 horas a que começa e aí tá todo mundo trabalhando e muito, muito, muito. Música 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 Grupo Nossa Senhora da Aparecida, Grupo Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Imaculada da Conceição, é muita coisa gente, é muita coisa. Grupo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, está todo mundo abençoado, todo mundo arregaçando as mangas e trabalhando muito para que a gente possa ajudar a nossa comunidade. Essa aqui é Nossa Senhora ainda do desterro. Nossa Senhora das Graças, ainda em função, apaguei o arco de flores. Nossa Senhora do Rosário, mas trabalhando, trabalhando e trabalhando. Estão vendendo, levantadoras do Norte, patrimonada. Olha só, elas mesmas fazendo, mas ainda está todo mundo. Nossa Senhora, olha a quantidade de lençóis, de gualhas, tudo que põe do melhor. Olha só, Nossa Senhora de Fátima. Olha só, a imagem está ali, eles ainda estão acabando de arrumar, né? É muita coisa. Olha só. Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco de como foi o domingo na St. James, a garagem de seio e gincana 2019. Fizemos uma coletânea dos vídeos e fotos que recebemos das equipes e dos grupos. E passamos aqui para vocês. É sempre muita emoção ver esses imigrantes juntos, lutando, com fé, em união, caminhando na estrada de Jesus. O objetivo desse evento é promover a integração das equipes de Nossa Senhora e grupo de casais da St. James. A contribuição de cada membro é feita através de um trabalho de comunidade. E quais foram as provas da gincana? Prova 1. Melhora a arrecadação em vendas do garagem de seio. Segunda prova, melhor decoração de barraca. Nossa, mas o pessoal se esmerou. Em cada barraca foi montado um altar para Nossa Senhora. Terceira prova, venda de bilhetes da rifa. Eu vou filmar aqui um pouquinho para vocês, que o negócio é agitado aqui, viu galera? Ó, vou mostrar tudo para vocês. Eu vou descer lá continuar, porque nós vendemos mais um bloquinho, ó. Cinco bloquinhos. Olá, amigos! Nós, o grupo Nossa Senhora Aparecida da Igreja St. James de Newark, New Jersey, queremos convidar você e a sua família para o nosso segundo garage sale. No dia 15 de setembro, a partir da 9 da manhã. Nós queremos vender sapatos, roupas, brinquedos e peças para decorar sua casa. Em ótimos preços. Venha conferir! E também seremos vendendo a FIFA 10 da mercada, com prêmios incríveis. O primeiro prêmio será um Apple MacBook Air. O segundo prêmio será um Apple iPhone XX Max. O terceiro prêmio será um Apple iPhone X. A doação, que é um total, graças à ajuda de todas as pessoas, de todas as partes do país. Podemos juntar uma quantidade enorme de produtos para confecções das cestas, para as pessoas, os imigrantes que estão passando dificuldades, famílias que estão passando dificuldades. Isso vai ajudar a alimentar muita, muita gente. De ajudar o próximo, de colocar alimento na mesa das pessoas. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado também ao IBI, pela força que tem nos dado, pela liberação do produto sem ganhar nada, pela logística, por tudo. Quero agradecer a todos, todos pela ajuda. Nas palates tem o nome de todas as pessoas que ajudaram. Ibex, Meribau, Nova York, Estilo Brasil, Ohio, Copacabana, New York, Kilo, Astoria, Kitanda, em Washington State, na Brasa, Pensilvânia, Via Brasil, New York, Goianão, Marieta, Brasil Tropical, Virgínia, AVP, Califórnia, Tropical Market, Goose Creek, Boi, 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 Compare Foods, Clayengo, Distribuidora, Norte Carolina, e muito mais, e muito mais. Só tenho a agradecer ao Terra Brasilis, La Pequenita, Utah, Europa, Marca, Virgínia, Five Star, Marieta, Meat Shopper Plus, Philadelphia, Brazilian Service, New Orleans. Sabe, eu tenho a agradecer a todos essa força, essa ajuda, graças a vocês, várias pessoas vão ser beneficiadas. O trabalho voluntário é enorme aqui, sabe, com o intuito sempre de ajudar as pessoas. Obrigado a vocês todos. O Food Bank recebeu muitos alimentos. A quinta prova eram competições surpresas, mas foi muito divertido. Na prova resgatando memórias, as equipes e grupos trouxeram um cartaz com as informações do primeiro encontro. Isso somou mil pontos. Houve a prova de propaganda e divulgação, com a criação de vídeos, convidando para a participação. O grupo de casais, Nossa Senhora da Caridade, convido você e sua família para provar. Será divertimentos, graças serão, muitas brincadeiras, divertimento para as crianças, e convidando todos vocês a participarem e se desfrutarem conosco esse domingo tão maravilhoso. Café da manhã, almoço, coisas novas, coisas usadas e... Muitas surpresas. Muitas surpresas. Muitas surpresas. Você está doido de perder? Você está doido de perder? Você está doido de perder? Prova salvando vidas. Fé e ação. Gesto concreto. Doação de sangue. Também houve a prova de conhecimentos gerais com registro de tempo. Vai, vai, fala. Do paroco, o padre Celso. Ai, padre. Não, padre. Eu não sei. Dessa o Luiz de Marotinho. O padre Celso, fala aí para mim. Google, pega o Google. Qual é o idioma possível? Pera, padre. A gente não existe. Patagônia? Meu nome do sul? Meu nome. Ai, Jesus. Erra o nome do padre. É. Tem mais? Ganharam pontos também? As equipes ou grupos que trouxeram novos casais para participar do movimento. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O grupo Nossa Senhora das Graças convida você, convidados e amigos, para participar do Garagem Céu, no Parque da Igreja St. James, domingo, dia 15 de setembro, das nove às três da tarde. Teremos variedades de comida, bebida e um grande bazar. Venham. Você é nosso convidado. Tchau. Obrigado. A jornada da nossa vida começa cedo e logo temos uma família. Essa família aqui cada vez é mais numerosa. Trabalhamos duro, trabalhamos incansavelmente para conseguir o nosso rico dinheirinho. Pagar as contas, comprar as roupinhas, o presentinho para a sogra, o brinquedo para o nosso filho ou aquela bonequinha para a nossa filha. O grupo Nossa Senhora Desatadora dos Nós tem um convite a vocês. Tenha tudo isso por uma pechincha. Chame toda a sua família e vamos para o Garagem Céu na Igreja St. James, este domingo, dia 15, das nove às três da tarde. Vendemos de tudo, menos a sogra. Vendemos de tudo, menos a sogra. Vendemos de tudo, menos a sogra. Vamos, vamos! Vamos! É fantástico! É nesse domingo, 15 de setembro, de 9 às 15 horas. Venham para a St. James! St. James Church, parking lot. Come to the garage sale. Tendremos desayuno, comida, bebidas e empanadas a la venta. Ven y trae a su familia para participar con nosotros. Ven, brazo a St. James, você também! Ven! Aplausos! 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 Aplausos!